Em primeiro lugar, presidente, eu quero trazer os fatos reais, não adianta fazer discurso sem dar os dados. Nós somos, seu presidente, 3% da população mundial e 14% dos casos de Covid no mundo. Nós não temos coordenação nacional de combate à pandemia, muito ao contrário, nós temos uma descoordenação nacional, nós estamos chegando a 3 milhões de contaminados, repito, com a subnotificação, podemos ser 18 milhões e estamos chegando a 100 mil óbitos. Também, pela subnotificação, podemos ser bem mais do que isso. Isso significa que nós estamos numa situação gravíssima. Se nós somamos a isso os dados econômicos, nós podemos ver que, segundo o Instituto Oxfam, 42 super-ricos do Brasil, bilionários do Brasil, aumentaram sua fortuna em 34 bilhões de dólares. E nós, em compensação, temos que 40% dos brasileiros perderam totalmente a sua renda durante a pandemia. Só em maio, 10 milhões de brasileiros. E podemos dobrar o desemprego até o final da pandemia. Isso significa que nós não temos nem a defesa da vida, nem a defesa da renda e do emprego no Brasil. Isso significa não ter governo. Não ter governo. Um governo que despreza a vida, despreza a proteção da renda, do emprego e o desenvolvimento desse país. Nós não podemos ter uma ética do desenvolvimento que despreze a vida, que despreze a demanda do povo brasileiro. E somos os campeões em morte de grávidas por Covid no mundo. Um campeonato que nós não queremos ter. Isso significa, senhor presidente, que todos os discursos que ficam louvando este governo são fora da realidade. São fora do conhecimento real desse Brasil profundo e desse Brasil que está aí na cara para todo mundo ver. Nós temos uma pesquisa, inclusive, que nos dá um orgulho enorme do governo do Maranhão, que diz que o melhor desempenho de enfrentamento ao Covid é do Maranhão e o segundo é do Espírito Santo. E, lamentavelmente, o segundo pior é do Rio de Janeiro. É isso para poder fazer um registro de lamento e de indignação quanto ao governo do estado do Rio de Janeiro. Mas quero dizer, senhor presidente, que dentro disso nós precisamos enfrentar a pauta sanitária, econômica e social. E eu quero dizer que na pauta tributária, que está entrando agora dentro das prioridades do Parlamento Brasileiro, só faz sentido enfrentar a pauta tributária se for para tributar os mais ricos, que são esses que ganharam 176 bilhões na pandemia. Não adianta vir com a proposta de Guedes de tributar consumo, tributar salariado, porque esses estão perdendo renda. Não há mais salariado no Brasil crescendo, não há renda crescendo, mas os ricos estão crescendo. Então, se tiver que ter reforma tributária, que tributemos os mais ricos, conforme a proposta que a oposição apresentou no ano passado sobre o número PEC 178. E, por último, senhor presidente, quero aqui expressar a minha indignação, a minha repulsa ao veto do senhor presidente da República para o projeto que esta Casa aprovou, quase que por unanimidade, que protege as famílias dos profissionais de saúde vitimados pela Covid, e que ele vetou integralmente, botou uma série de vetos sobre esse projeto, que desprotege as famílias ou os profissionais que ficaram incapazes, vítimas da Covid. Essa é mais uma insensibilidade. Não adianta aplaudir os profissionais, se não os protege, não protege suas famílias. Precisamos fazer sessão de veto para derrubar os diversos vetos que este presidente insensivelmente e de forma genocida tem tratado a pandemia no Brasil. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado.